olá sejam bem muito bem vindos a dcc esportes.com eu sou gustavo e eu vou mostrar aqui pra vocês como vai ser feito o cadastro via dcc é pra fazer esse cadastro tem que ter o login na dcc para que tenha para que você possa fazer de todos os direitos junto a dcc esportes é um é uma subempresa da dcc vamos lá a primeira coisa que você tem que fazer é clicar em registra se estiver em inglês aqui é o site se tiver inglês provavelmente vai estar em inglês e você aconselho que você usa o google chrome e clique com o botão direito e clique aqui ó traduzir para português algumas coisas podem ser mudadas para português nosso plano registro sobre nós contatos existe o que eu vou fazer agora vou preencher de acordo com o que com o que eu preenchi lá na dcc é só entrar também na dcc qualquer dúvida de preenchimento você olha lá em perfil do que você fez a do que você fez o cadastro o nome e não gostava sobrenome silva masculino o código do país vamos ver aqui mais o que o número do celular o número do celular não pode ter espaço nem hífen então tem que que vai ser o número completo e agora eu vou colocar o meu número meu e-mail para contato que é o mesmo e-mail que tá cadastrado lá meu 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 login do double cache então vai ser meu login lá na double cache uma senha repita a senha repita a senha senha de transação repita a senha de transação repita a senha de transação vamos ver o que tá pedindo mais aqui selecione um plano vou colocar em uma das minhas contas verificação da palavra ver concordo criar conta pronto muito simples minha conta foi criada sua conta sua conta foi criada sua conta foi criada e agora eu vou fazer o login vou colocar meu username senha e vamos ver como é por o backoffice do dccsport.com aqui pede alguns detalhes bitcoin posso salvar a senha se quiser selecionar o país ganhos eu posso colocar aqui traduzir para português casa ganhos retirar invoice dcc os campos marcados são obrigatórios então vamos lá brasil estado bernambuco 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 eu quero receber via bitcoin eu vou colocar aqui meu endereço da bitcoin e agora eu salvo bernambuco comprar o plano não estou ativo ainda eu vou comprar wallet balance como ativar a conta comprar o plano aqui eu escolho o plano 150 dólares eu posso pagar dessa forma posso continuar e escolher como é que eu vou pagar aquele boleto lá de 150 dólares se eu vou pagar via bitcoin ou na tela deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês homens ganhos é só depois que pagar o boleto e depois que eu pagar o boleto eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês como é que está funcionando a dcc esporte aqui foi apenas como fazer o cadastro simples você vai pegar a única coisa diferente que tem é que você tem que deixar o mesmo login que tem na dcc tá bom aquele abraço até o próximo vídeo se você gostou desse vídeo você vai pegar a única coisa diferente que tem é que você tem que deixar o mesmo login que tem na dcc tá bom é que você curta este vídeo e compartilhar com seus amigos que estão tendo dificuldade 5 Obrigado.